O setor moveleiro de Bento Gonçalves na Serra Gaúcha é o mais expressivo e importante do Rio Grande do Sul. Na 13ª edição da FIMA Brasil, feira internacional de máquinas, matérias-primas e acessórios para a indústria moveleira, os mais de 600 expositores trazem novidades, parcerias e negócios atrativos para o fortalecimento do setor. A feira foi aberta nesta terça-feira e contou com a participação do governador José Ivo Sartori. Cria, evidentemente, um certo orgulho, eleva a autoestima e numa época de dificuldade, de desafio, um evento como este, tenho certeza que ele vai potencializar outras atitudes e outras atividades econômicas e outros eventos, mas acima de tudo que propicia oportunidade com o crescimento econômico, com o desenvolvimento, oportunidades melhores de emprego e de renda. A feira acontece no Parque de Eventos da cidade. São sete pavilhões em uma área de 58 mil metros quadrados. A FIMA é a quinta maior feira do setor moveleiro do mundo. Na última edição, em 2015, movimentou cerca de 290 milhões de dólares. A força de um polo que é tão importante para a Bento, mas para o estado do Rio Grande do Sul e para o Brasil, e demonstra por toda a superação do momento, que sim, é possível juntos, de mãos dadas, empreender, trabalhar, fazer essa roda da economia girar. A expectativa é que a amostra receba cerca de 25 mil visitantes até sexta-feira. A FIMA é que a amostra receba cerca de 25 mil visitantes até sexta-feira.